Bom dia, gente! Estamos aqui diretamente de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, aqui no litoral. E, bom, depois de seis meses em casa, a gente resolveu, então, dar uma saída pra respirar um ar fresco, que é sempre importante também. Tem bastante verde aqui, tem praias. A gente resolveu vir aqui, aproveitando que é feriado, segunda-feira, 7 de setembro. E vamos ficar, então, três dias aqui nessa casa. E é isso, vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa aqui que a gente tá fazendo. Vamos fazer passeio de barco amanhã. Então, tô super animada, espero que vocês gostem. Então, quer dizer que teremos um no focaccia de café da manhã hoje. É de onde esse focaccia? É da Casa da Búlgara, de fermentação natural. É, levei, né? Fermentação lenta. Deixa com as texturas e sabor mais aprimorado. É, é incrível. Eu vou botar agora no focaccia, fica bem crocante. Show! Então, agora é a hora de uma praia. Tô morrendo de saudade de pegar, assim, um dia de praia bonito. E olha que surpresa que apareceu aqui pra gente. Um dia lindo, um sol. Então, era isso que eu queria. O dia acordou meio nublado, né? Mas agora já tá maravilhoso. Vamos fazer um stand-up paddle. E bora lá curtir o dia. E bora lá curtir o dia. E bora lá curtir o dia. A primeira praia que a gente visitou foi a Praia do Portugal, que é a praia do condomínio mesmo, a praia principal. E era bem legal, assim, a cor da água. É boa. A gente achou que ia ser pior, mas foi bem divertido passar o dia lá. Bom, gente, voltamos da praia. Agora estamos fazendo um churrasquinho aqui. Já saiu linguiça, já saiu carne, já saiu pão de alho, já saiu até queijo coalho. Então, a gente tá aqui na piscina. O dia tá um pouquinho nublado agora, mas a gente ainda vai tentar ver o pôr do sol. E por enquanto é isso. Essa aqui é a casa que a gente tá. Agora é hora de fazer aquilo. Caraca, eu gostei muito. Peraí. Agora é só. Agora a gente vai dar uma noxudinha e está pronto o drink. A gente usou gin da Vitória Regia, a tônica aqui que é de gengibre, essa Riverside que eu já mostrei pra vocês e também um pouquinho de... Só uma folhinha, na verdade, de hortelã. Chegamos aqui agora na Lagoa Azul. Tá super cheio, feriado, né? E agora a gente tá aqui num lugarzinho chamado Sobre do Céu. Aqui é onde a água é bem calminha. Bom, e agora são quase duas da tarde. A gente tá relaxando na lancha, o pessoal foi nadar e fazer esse café do... Tem vários pássaros se apresentando aqui pra gente. Tá muito lindo. Esse lugar é perfeito. Adorei conhecer. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Milanesa, mas olha só a quantidade, eu nem almocei esperando por essa massa de hoje. E a mesa também tá muito bonita, né? Super caprichosa, a Marília preparou tudo aqui pra gente. É um prato de cada cor com um peixinho diferente, muito legal, né? Bem casa de praia mesmo. Você é a primeira a me servir. Bom dia, gente! Terceiro e último dia aqui de viagem. Acabamos de fazer uma prática de yoga super gostosa ali na grama. E tava uma delícia, a gente relaxou pra caramba. Não tem como não começar o dia bem depois de uma prática dessa. E agora eu vou trocar de roupa aqui pra gente começar o dia. Dar uma volta na praia, tomar um café primeiro, né? Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Hoje o tempo tá um pouco nublado, então não sei muito bem se a gente vai sair ou se a gente vai ficar por aqui mesmo. Mas eu vou falando pra vocês, vou contando. Vamos conhecer aqui a Praia do Cazuza agora. Dizem que é uma praia que o Cazuza frequentava muito e por isso ela teve... Ficou com esse nome, né? De Praia do Cazuza, mas eu não sei se é verdade. E estamos chegando aqui, o tempo ainda não tá dos melhores. Mas a gente vai aproveitar. Vamos lá! Bom, então aparentemente essa aqui é a casa que foi do Cazuza, né? Da família dele. E é bem bonita, branquinha. Tem, acho que, uma piscina ali em cima. Tem um estátua bem interessante aqui com a composição. E achei legal que ali na frente tem tipo um estacionamento de pranchas, né? De caiaque e tudo mais. Bem legal. E aqui já é a praia. Tem uns lanches, um barco. Voltamos da praia e como é o último dia, a gente vai ficar aqui um pouquinho na piscina agora. Resolvemos colocar na brasa um peixe, um tambaqui, que é um peixe que vem lá da Amazônia. Super gostoso, saboroso. Então a gente vai fazer aqui agora o peixe com alguns drinks. Eu escolhi o Lillet pra representar os drinks que a gente vai fazer aqui agora. É uma bebida francesa que eu já até fiz um vídeo aqui no canal. Se vocês conferirem, vocês vão lembrar. Então vamos lá ver como é que estão os preparativos pra esse peixe ficar pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E saiu aqui o peixe. Vamos experimentar pra ver se tá bom mesmo. Mas a cara dele tá muito boa. Agora, vem, Rodrigo. Ah, eu tô só pimenta maneira. Calma aí. Eu tô só pimenta maneira. Eu tô só pimenta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri